E eu te falei, pra nos segurar, esse nosso segredinho não precisa tu falar Invejo é foda, cê sabe que tem Por isso eu sei, modilo, trans são sem ninguém Fica no sigilo que vai ficar tudo bem E é só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer sentar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer ficar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer sentar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer o Chicãozinho também E eu te falei, pra tu segurar, esse nosso segredinho tu precisa explodar Invejo é foda, cê sabe que tem Por isso eu sei, modilo, trans são sem ninguém Fica no sigilo e não conta pra ninguém E é só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer sentar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha, quer o Chicãozinho também Vai, daquele jeito Toma Estourou Já sabe quem é, né? Isso é chicão do pisão Daquele jeito O nome da chorro e exclamações de evento Não posso esperar a sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tu não vai ter mais não Ou você me assume, tu não vai ter mais não Eu quero te enganar nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar, é chegue pra chubalhão Se tu não quer me namorar, é chegue pra chubalhão Se tu não quer me namorar, é chegue pra chubalhão Ah, chubalhão Tá esperando que vai ser teu namorado Tá esperando que vai ser teu namorado Não sou tão frio pra te envergonhar Nem tô bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Não sou tão frio pra te envergonhar Nem tô bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Não posso esperar a sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tu não vai ter mais não Ou você me assume, tu não vai ter mais não Não quero te enganar nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar, hashtag parte o balão Se tu não quer me namorar, hashtag parte o balão Se tu não quer me namorar, hashtag parte o balão Estourou papai Tá esperando que vai ser teu namorado Tá esperando que vai ser teu namorado Não sou tão frio pra te envergonhar Nem tô bonito pra te dar trabalho Não sou tão frio pra te envergonhar Nem tô bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Foi só o baile, mas é nóis é só o baile Foi só o baile Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Mas é nóis é só o baile Foi só o baile Mas é nóis é só o baile Foi só o baile Alô Romildo, minuto da música tá me junto Alô Paredão Cabuloso Alô Dragão, alô Dê Alô Dê pelo Paredão Estourou de novo Eu tô gostando de você, mozão O que tu fez comigo no colchão Faz pro coitado do coração Vem, vem, vem Me dizendo teu jeito de fazer amor Tu veio logo tirando minha roupa Me deu chá de cama E fiquei louco falando coisa com coisa E já dizia mais projexo Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho Eu fico louquinho, eu fico louquinho E já dizia mais projexo Eu tô gostando de você, mozão O que tu fez comigo no colchão Lá estou coitado do coração Mim, vem, 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 vem Me dizendo teu jeito de fazer amor Do rei, mozão Do rei logo tirando minha roupa Me deu chá de cama E fiquei louco falando coisa com coisa com coisa E já dizia mais projexo Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho E já dizia mais projexo Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho Esse achicão do pisando Daquele jeito Aham, aham Já dizia mais projexo Aham, aham Esse achicão do pisando Daquele jeito Aham, aham Aham, aham Aham, aham Eu tentei o mundo por você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida Fala no que vai mudar E eu Sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca, mas é tão gostoso Vou me levar pra cama Não dizer que me é Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai Daquele jeito Alô, então, falou Aham, aham Aham, aham O nome da show É a impressão Já vem, tô Aham, aham Eu já acreditei Te dei o mundo por você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida Fala no que vai mudar E eu Sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca Mas é tão gostoso Vai me levar pra cama E dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama E dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Falou Júlio César O rei do repertório Aham, aham, aham Falou Sra. Júlio, né? Esse é o fritão do que eu sinto Estou Papai Eu vou bater com nós Não tem vida Nem o meu contatinho Ela leva a molhar Você não tem ideia Como é a sentadinha dela Bebê Eu tenho a minha cindera Mas eu prefiro o corpinho dela É bloqueado É bloque, bloque É bloque, bloque Brrrrrhh É bloque, bloque, bloque Brrrrrrrr Para Eu vou mandar quando não tem que ver Venha o meu contato e reza, mulher Você não tem que ver Como é sentadinha nessa mulher Você é minha cidera Mas eu prefiro cor outra É flow de flow que dela Não conta de reserva É flow de flow que j命 Não conta de reserva É flow de flow que j命 Não conta de reserva Disse que tudo mudou Que o rolo é tudo mudou Disse que agora mudou Que é outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adotou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, a sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas ameja tê-la rua Dizendo esse batom Vem cá, deixa eu ver Deixa eu aumentar esse som e deixar envolver Ela namora lucidez E mais uma vez Tá louca na rua Tá louca na rua Sem nome, sem endereço Sem telefone, sem sono Sem compromisso E amanhã é mais um dia de combo Tudo mudou E ela disse que o coração não tem dono Que deixa eu ter que ser preciso ver mais que amado Por que? Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adotou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, a sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas ameja tê-la No celular retocando o batom Vendo mensagem que acabou de ler Pegou o uísque e foi sem direção Pra aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só Mas não sem ninguém Se que o amor já foi melhor Hoje o melhor é viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adotou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, a sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas ameja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada Não adota nada O que você quer dizer que ninguém entende O que você quer dizer que ninguém entende A trem está montada, eu vou lançar um desafio A trem está montada, eu vou lançar um desafio O que você quer dizer que ninguém entende O que você quer dizer se antes do Vem aqui, vai ali Ah, 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 ah Isso é chocão, que louco Daqueles, vem A trem de tá montada, eu vou lançar um desafio A trem de tá montada, eu vou lançar um desafio Puda hipnotizada no passinho do relógio Puda hipnotada Ah, 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 ah Abaixa assim, vai que vai, vai que vai Devagarinho Abaixa aqui Devagarinho O barulho não tá tocando, não tem que toque também Daqui a jeito, ao vivo é mais gostoso Tô acompanhando o relajinho Daqui a jeito, descendo a ruinha Tocando o barulho não, vai Abaixa, 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 abaixa Vem devagarinho Abaixa assim Chama, chama, chama Vem devagarinho Abaixa assim Amor, Bruno Abaixa assim Vem devagarinho Uh, 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 uh Uh, 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 uh Quero ver a sua casinha andar feio Com seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o fetiche que eu tenho na mente Quero ver a sua casinha andar feio Com seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende E eu te busco uma mesa Duas da madrug stinks Tu já fica preparada que eu vou passar na sua casa Olhei maravilhoso, sua roupa cheia E o cheiro do seu perfume não sai da minha cabeça Marca de batom no copo, bebe mais um gole Não para de rebolar que eu que te deixo forte Tava com saudade de você rebolar, senta, joga Bebe, não para, não para, sua chota rosa pinga Eu preparo mais um drink, beijo alguém não tem limite Loura tu me pôs em rico, transamos no lugar errado Federal na minha cama, era pra gente deixar pra esse final de semana Na minha casa tem uma água que te deixa crazy Vamos relaxar na cama, transar várias vezes Deixei avermelhada o seu olho verde Eu te quero todo dia, eu tô viciado Bebe, quero ver a sua calcinha andar O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Quero ver a sua calcinha andar Com o seu corpo que me deixa quente Com o seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Isso é chicão que eu fizendo Daquele jeito Daquele jeito Sua chota rosa pinta Eu preparo mais um drink Desse jeito que não tem limite Loura tu me pôs em risco Transamos no lugar errado Federal na minha cama Era pra gente deixar pra esse final de semana Na minha casa tem uma água que te deixa crazy Vamos relaxar na cama, transar várias vezes Deixei avermelhado o seu olho verde Eu te quero todo dia Eu tô viciado Quero ver a sua calcinha andar O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Quero ver a sua calcinha andar O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente E foi o uísque Vodka, cerveja Uma carteira de cigarro Rami, briga, baculeiro Teve tudo nessa bolsa Não teve, rapazi Tamanho de açúcar, bebê Vai, muda as teclas Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu já tava avisando aqui, porra era, vamo pegar essa mina, eita roleta Foi o isso, mano, derrubando Uma carteira de cigarro, duas carreiras Ele briga, baculha e julga Ele tudo nessa bolsa, ele já pariu Peguei o mal papaco, pegou o camarete e tá Eu erradou também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei, foi no banheiro Foi o isso, mano, derrubando Uma carteira de cigarro, duas carreiras Ele briga, baculha e julga Ele tudo nessa bolsa, ele já pariu Eu já tava avisando aqui, porra era, vamo pegar essa mina, e foi E foi o isso, mano, derrubando Uma carteira de cigarro, duas carreiras Eu viado inserido, teve tudo nessa bolsa, teve rapariga Eu viado inserido, teve tudo nessa bolsa, teve rapariga Eu dei o mal papaco, foi por cabareta e tá Eu erradou também, eu não peguei ninguém E a cara de cigarro, eu não peguei ninguém Eu viado inserido, teve tudo nessa bolsa, teve rapariga Eu viado inserido, foi no banheiro Eu viado inserido, eu não peguei ninguém Eu viado inserido, teve tudo nessa bolsa, teve rapariga Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Pizena Daquele jeito, papá Show, show, tchaca, tchaca, tchaca Pra lá, meu filho, tá Daquele jeito, papá A luz de Mielta nos juntou Que estourou O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha Se eu fosse preso toda vez com a Majucação Acheirato Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar Eu ia tá fudido Eu ia pegar Se eu fosse preso Toda vez com a Majucação Eu ia tá fudido Eu ia tá fudido Eu ia pegar Eu ia pegar Eu ia tá fudido Eu ia pegar Eu ia pegar Alô paredão do Cleitão Eu ia pegar Eu ia pegar Eu ia pegar Tudo Hey Não fazer Eu ia pegar Alô paredão do Cleitão Eu ia pegar nas cachorras, botada, tem tampadinha, solta, chuta, escura, escutariazinha. Vai namorar comigo, vai de pai na cena, eu sou tua mulheria, não tô valendo nada, eu quero casamento, mas eu quero cachorras, nada que eu trouxe certinho, mas eu gosto. Vai namorar comigo, vai de pai na cena, eu sou tua mulheria, não tô valendo nada, eu quero casamento, mas eu quero, eu quero ver as novinhas, todo mundo, fazer a coreografia, vai. É só botada, nas cachorras, botada, tem tampadinha, solta, escutariazinha. É só botada, nas cachorras, botada, tem tampadinha, solta, escutariazinha. É só botada, nas cachorras, botada, tem tampadinha, solta, escutariazinha. Joga baixinho do das teclas, joga baixinho. Atenção geral, eu falei geral, todo mundo. Quando eu contar de 1 até 3, eu quero ver todo mundo fazer a coreografia, ok? Quem não souber, balança, olha pro outro, joga a mãozinha pro lado, pro outro, e assim vai. É só botada, nas cachorras, botada, tem tampadinha, solta, escutariazinha. É só botada, nas cachorras, botada, tem tampadinha, solta, escutariazinha. É só botada, nas cachorras, botada, tem tampadinha, solta, escutariazinha. É só botada, nas cachorras, botada, tem tampadinha, solta, escutariazinha. Está quieto, está quieto, está quieto! Estourou! Tô vita! Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Pizeto Daquele jeito Tchaca, tchaca, tchaca Alô, Cideste, tamo junto, é nóis? Alô, R17CD Alô, Martins, Cideste, tamo junto Tata do Lava Jé O Pizeto tá lotado, arrodeado de novinha O Pizeto tá lotado, arrodeado de novinha Usa Black Lança, balança a xarequinha Usa Black Lança, balança a xarequinha O paredão já tá tocando, deixa eu te dar o papo Levanta a mão e grita quem tem amigo viado Usa Black Lança, tua bunda balança 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 Alô, Edson do Corte, alô, Master Drive, o melhor Pedra do Brasil Alô, Shopping Car, alô, Marteiro, tamo junto, para fim O piseto tá lotado, arrodeado de norvinha O piseto tá lotado, arrodeado de norvinha Usa a black lança, balança a serequinha Usa a black lança, balança a serequinha E o paledão já tá tocando, deixa eu te dar o foco Levanta a mão e grita, quem tem amigo viado Usa a black lança, tua bunda balança 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 Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da potareia e gosta de quem não presta A sociedade tá mal acostumada Nem olhar que quer, amor, mas a minha só tem votada Tenta que natinha, boneca sacada, que não vale nada Tenta que natinha, boneca sacada, que não vale nada Tenta que natinha, boneca sacada, que não vale nada Eu me apaixoné Pela mulher certa de gostar da potareia E gostar de quem não presta A sociedade tá mal Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar Eu sou pesadinha, você sabe que não vale nada Eu sou pesadinha, você sabe que não vale nada Eu sou pesadinha, você sabe que não vale nada Eu sou pesadinha, você sabe que não vale nada Eu sou pesadinha, você sabe que não vale nada É o nome da choro, isso é uma maçã, isso é uma maçã. É o nome da choro, isso é uma maçã. É o nome da choro. É o nome da choro. É o nome da choro. É o nome da choro.